Bom dia, ministro Luiz Sérgio. Ministro, o Mato Grosso tem um potencial imenso, né? Imenso, até, porque temos água em abundância. Mas existe aquela questão, falta o quê? Investimentos. Temos também um grande potencial do PESC e Soltz. E somos uma das cidades setas da Copa do Mundo de 2014. Quer dizer, será momento para a gente vender esse grande potencial ao mundo todo, né? E eu gostaria de saber, Nenis, em termos de investimentos, o que está previsto em termos de investimentos para o Estado de Mato Grosso na questão da agricultura, da nossa pesca? Bom dia, David e Paula. Bom dia a todos de Várzea Grande, do Mato Grosso. Realmente, você tem toda a razão. O município de Mato Grosso tem enormes potencialidades. Como eu falei, nós fizemos um convênio com o Ministério do Turismo para poder orientar aqueles que querem investir na atividade do turismo voltado para a pesca esportiva. Estamos muito confiantes que essa iniciativa será uma iniciativa em que, inclusive, nós vamos buscar incentivar aqueles que queiram construir, por exemplo, os hotéis em Mato Grosso para atentar para que esses hotéis tenham também, na pesca esportiva, uma atração a mais. Nós temos hoje a Embrapa Pesca situada no estado do Tocantins. Ela iniciou as suas atividades. E, a partir das espécies que estão sendo estudadas, entre elas o tambaqui e o pintado, são peixes que temos em abundância no Mato Grosso. Então, nós vamos ter espécies geneticamente muito bem preparadas. Vamos poder fornecer os alevinos para aqueles que hoje têm fazendas, que criam boi, podem também, no lago, criar o peixe e para ser um fornecedor duplo de proteína animal, do que se refere ao gado, mas também ao pescado. E, com isso, nós vamos aumentar a produtividade e vamos aumentar a quantidade de peixes no Brasil e, certamente, com isso, os preços irão cair e quem vai ganhar é o povo brasileiro.